Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, mano. Estamos hoje mais um dia aqui, estamos no Insane.gg. Tô com a molecada do Discord, dá um aí, pessoal. Pessoal, tô com o Lampião aqui, que eu e ele, pra quem viu o vídeo, a gente foi de 90 dólares pra 5k dólar aqui nesse site do Insane, nesse modo insano aqui das cores. E, pessoal, quem vai querer começar, todo mundo a calma, e pra quem não sabe como funciona, funciona da seguinte forma. Você vai apostar uma skin, beleza? Vou apostar 76 dólares pra mostrar pra vocês. Espera começar aqui. E eu vou escolher uma cor, certo? Vou escolher uma cor, escolhi laranja. Aí eu tenho que, cada vez que eu apostar, vai multiplicando. Multiplica por 2, por 3, tá ligado? Vai multiplicando aqui, tá vendo? Se multiplicar na quinta vez, eu ganho 250 dólares. Se a minha cor não abrir, tá vendo? Não abriu. Aí eu espero a rodada do pessoal que vai entrar. Esse modo é muito bom pra ganhar dinheiro, gás. Esse aqui não é muito bom pra perder, cara. Tem que ter muita sorte, ó. Beleza? Aí aqui, ó, eu já ganhei aqui, ó. 6 dólares virou 30, vocês perceberam? Aí aqui eu vou apostar agora no roxo. Vou no roxo. Se o roxo der bom, eu vou pra 80. Deu bom. Ai, não apostou, não foi minha aposta, mano. Sério? Aí não deu bom, não. Não foi minha aposta, não foi minha aposta. Não foi ali do lado direito, tá roxo, ó? Não, não, eu coloquei no laranja agora. Mas vocês entenderam, né? Não foi, era pra ter... Tem que escolher uma cor. É, quem vai ao primeiro aí apostar? Eu quero no roxo. No roxo? Espera acabar aqui. Vai no roxo ainda? Sim. Oxe, bora lá. 100 dólares, xaropi. É um menino de opinião, menino de opinião. 600 reais, xaropi. Caralho, todo mundo apostou no roxo. Quem que é o próximo? Bora lá. Tá aqui, tá me fuçando, hein? Ah, eu, eu, eu. Vai, qual? O verde, o verde claro. O verde claro, da direita de baixo. O verde, de baixo. Isso. Não foi. Ainda bem que não foi. Vai lá, pão, pão, pão. Eu tive um escape. Qual? Azul, azul, azul. Isso. Aí, é isso. É isso. Vamos ver. Se abrir, se abrir, eu sou gay, o azul. Aí, ó, não abriu. Ah, respeita. Não vai. Qual, Lampião? 147, hein, Mirão? Calma, 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 calma. Vai, tem que ser rápido. Calma, 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 calma. O cara põe o laranja mesmo, cara. Isso, é isso mesmo. Não, laranja. Isso, vai, foi. E aí, não falei, cara, laranja? É. Ah, respeita. 220. Qual, Lampião? Não, vamos secar. Calma, vamos secar. Isso, saco. Vamos secar que a gente tá com pouco sal. Não dá pra ficar arriscando. Lampião, então já deu uma calboa ali. Começamos com 300, estamos com 500 já. É, aqui tem o bônus, né, é verdade. Tá, a gente tá elas por elas. Quem é o próximo agora? Vou pular a minha vez, senão eu vou sacadir tudo do side. Mike. Depois eu repartir essa rodada aí, eu vou falar. Tá. Qual que você vai agora? Essa rodada foi perfeita. Qual que você vai, Mike? Vai no 8. Oito? Tá. Agora que eu fui ver que tinha número, eu nem sabia que tinha número aqui. Foi todo mundo na sua calma, mesmo. Deu bom. Qual, Mike, agora? Quatro. Quatro. Verde, bora lá. O Mike é mais profissional, tá mandando por um número. É, Mike. Eita! Vai pro próximo. Próximo, Dax. Bora. Você viu que o jogo deu esperança e abriu a porta. Bora, dois. Tá. Qual o Dax agora é? Três. Dois, três. Cara, que foto é essa, mano? Nossa, o jogo trolou. Você viu que ele abriu aqui, aqui pra depois, aqui. Quem é agora? É o Xera pedido, não. Ah, é o Xera pedido. Eu tô em vinho, tá? Pera, agora é um. Não, isso é uma roubada. Quem que é o próximo aí? Quem que é o próximo aí? É eu, é eu. Vai lá, Deus. Manda no... No Cisa, Cisa, Cisa. O seis. Isso. O seis. Bora. 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 Desperfeita porra. Vai, vai acertar outra agora. Vai acertar outra. Calma aí. Não é a gente ainda. Não é a gente. Não é a gente. Mas o quatro, por exemplo, não vai abrir, não. Se abriu, eu queimo. Se abriu, eu queimo. Então foi o único que abriu. Queimou aí gostoso. Qual, Lampião? Qual, Lampião? Qual? Eita, calma aí. A gente ganhou 300 dólares. Eu vou sacar. Que isso? A gente ganhou uma rodada de graça. Multiplicou. Tô falando. Respeita, pô. Não, vamos dividir isso daqui. Calma aí. Aí você já dá calma. Vamos dividir isso daqui em cinco. Divide aí. Divide aí. Eu tô em vinho. Não perdi nenhum. Nesse modo aí. Dividir um monte aí, pando. Pra daí ficar brincando aí. É, vamos dividir, mano. Porque a gente tá jogando muito alto. Eu tô achando que é o dia que a gente tava com cinco mil dólares. Não é hoje. Vamos ver aqui. Beleza, vai. Lampião. Tá. Quando for a vez, já era o pior. Pode, pode. Pode falar? Aham. Beleza. É o cinco. É o cinco. Pode ir no cinco. Pode ir no cinco que é o cinco. Bora. Se abrir o cinco, eu mudo meu nome. Você pode colocar o nome que eu quiser aqui no Discord. É, o que você quiser não. Que nós... É. Então, respeita, pô. Respeita. Qual? Qual agora, daqui? Qual? O que é o dividendo daqui pra frente? Qual, Lampião? O que é o dividendo daqui pra frente? O laranja. Pode ir no três. Pode ir no três que é a certeza. Entendeu? E eu tiro o meu chapéu daqui pra frente. Eu tiro o meu chapéu. Tira. Fica sem chapéu, então. Quem que é o próximo aí? É o... É o Mike, né? Qual o Mike? Oito. O problema cal que deu aquela hora. Vamos ver. Vamos ver. Deu bom. Qual agora, Mike? No dois. Ah, não é a gente. Não é a gente. Ah, meu primo. É quando é assim dá bom, porque a gente multiplica automático, a gente já ganhou mais, tá vendo? Aí é bom tirar. Não dá pra tirar. Dá pra tirar agora. 92, ó. Vai lá. Vai lá o dois. Dois? Certeza? Aham. Certeza? Bora. Abriu duas vezes a porta aí. Será que vai ser a terceira? Foi. Abriu a terceira. A primeira área. Tá amarrado. Quem é o próximo? É o menino. O tremor. Dois? Dois? Ah, o tremor. Dois? Bora lá, Daxon. É, nessa daqui. Vai, Xaropim. Vou no sete. Xaropim, o nó acertou o meu. O Xaropim não acertou uma, cara. Vou aguentar agora. Vai tirar o dedo agora. Não vou ver, né? Aí, Xaropim. Aí, Xaropim. Agora, vai qual, Xaropim? Qual agora? 7 e novo. 7 e novo. Vou confiar no sete. É o número da sorte. É doido, Guilherme. É doido, Guilherme. Serra em sete. 70 e 70. Se não der 70 de mão. Ó! Ai, meu filho. Eu não sei agora. Caralho, calma aí. Ganhamos uma rodada de graça. Calma aí. Vai pra quanto? Vai pra 115? É isso? Agora? Aí, eu ia no seis. Aí, tá vendo? Já era. Mano, vamos dar um take. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Beleza. Xaropim, você continua. Qual? Quero o... Ah, não fala no próximo. Quero o três no próximo. Você quer o três? Aham. Você não quer o seu oito, não? Não, quero o três. Mas o oito não vai abrir. O oito não vai abrir. O oito é o do Maicon. O oito não vai abrir. Acabaram de me avisar aqui que o oito não vai abrir. Falei? Nem o três. Qual, Xaropim, agora? Quero o sete. Ah, não é, gente. A gente já ganhou uma de graça. Tá bom. A manhã é ali pra nós. Mano, fala aí, pessoal. Não é fácil ganhar dinheiro nesse site, cara. Meu Deus, mano. Você deu um pouquinho de sorte, cara. Você sai rico daqui, velho. Vai, Xaropim, onde? Quero o cinco. Você quer o cinco? Sim. Certeza? Absoluta. Certeza? A maior do absoluto ainda. Boa, Xaropim. Cento e quince. Vai, Xaropim, agora. E agora? Onde? Sete. Sete. Certeza? Absoluta. É o sete, então, Xaropim. É agora. Se ganhar, acho que é quatrocentos dólares. Se ganhar... Agora nós vamos saber se você é meu filho. For sete. Que é eu, pa, que é eu. Qual, Xaropim? Qual? Certo de novo. O oito. O oito, certeza? Certeza? Aham, absoluta. Certeza? A maior do absoluto ainda. Rapaz, rei do Profit. É o rei do Profit. Nossa, mano, era quatrocentos dólares. Foi quase. Foi quase. Vai, quem que é aí? Quem que é agora? Oito, 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 rápido, oito, rápido. Entramos, entramos, entramos. Boa, Mike. E aqui, vai, Lampião, vai, Lampião. É eu, é eu. É. Tá beleza. É um, um, um. Pode ir no um. É, do oito, Lampião. Não, e eu acho que o Opossum vai se encarar pra caramba ainda no oito ali, velho. Vai, Daxman. É, do Max. Dois, 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 dois. Caralho, Mike. O Opossum vai se encarar pra caramba na sua calma. Nem vi, eu só cliquei. Nossa, se meteu. Bora, Lampião. Tem que recuperar, Lampião. É agora, Lampião. Beleza. Três. Beleza, aí eu, né? Ah, o Daxman, o Daxman. Verdade. Três? Não, é o Daxman. Não, a gente ganha de graça, a gente ganha de graça. Próximo é três. Antes que no três você ia se lascar, hein? Nossa, obrigado que não caiu o três. Vai, vai, três, três, três. Certeza? Aham. Quer que muda, não? Não, tô muito feliz no três. Beleza. Eu avisei. Nossa. Vai, vai, quem que é? Quem que é? É o Xaropim. Qual é o Xaropim? Sete. Sete, de novo? Ele só tá indo no sete porque é rosa. Não, fala disso. Tá no peito. Olha. Eu tô falando. Mil cairão à sua esquerda. Sete novo, sete novo. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. Eu já ia gastar no sete. Sete, sete. Nem pergunta mais. Olha. Aê, rapaz. Eu confio no sete de novo. Espera aí, te ganha de graça. Se o sete não abrir de novo, ele é evidente. Não, se não abrir de novo, é o rei do profito. É o rei do profito, tô falando. É possível e vai sair. Ah, não. Calma, calma. Certeza? Sim, absoluta. Vou apostar 280. Certeza? Certo. Pode apostar. Possei 280. Xaropim do céu. Meu Deus. Meu Deus! Ele acertou. Não, sai, 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 sai. Vai, Xaropim, dá caudo. Dá caudo, dá caudo. Qual, Xaropim? Qual, qual? 7 de novo. Não, não é possível, não. Não é possível. Meu Deus! Qual agora, Xaropim? Agora o 6, né? Agora o 6. Ah, não. Calma, calma. Vamos ver. Já foi essa vez, a gente viu de graça. Vamos ver se o 6 não vai abrir. O 6 não abriu. Qual, Xaropim? Vai no 6, vai no 6. Tem que dar uma mudada de vez em quando. O 6 não vai mudar. Certeza? Absoluta. Bora, então. O J é com esse número 7 na loteria, hein? É. Fecha. É, os dois... Nem sempre. O J, tamo no Profit. Quem que é agora? É o Mike, não. Mike. Mike, tá aí? Vai no 5. Pera aí, 5? Bora lá. Tanto que eu apostei. Meu Deus, quantos que eu apostei? Calma aí. 50 só, 50 só. Vai no 8. A próxima vai no 8. Eu não apostei só 50, não. Eu cliquei em 2 sem querer. Não foi? 8? O 8 é perder. Agora, vai em qual, Mike? 8 mesmo. 8 de novo. Confia no 8, certeza? Não é 7, não. No 8. 7, não. Beleza. Olha. Falei. Falei. Qual agora, Mike? É agora. Vai no 3, 3, 3. Certeza. Absoluto. Vai no 3. Bora, então. Oiá. Aí, ficou. Virou vidente. Virou vidente. Calma aí. Vamos ver quanto se deu. Vamos ver quanto se deu. É, vamos esperar. Vamos esperar. Qual que seria nessa, Mike? É. Que? Mano. Deu quanto? 700 dólares. 700 dólares? Nossa Senhora. Você deve ter apostado muito, então. Mano. Vou parar esse vídeo por aqui. Tá insano profitar aqui no Insane. Vou trazer uma parte 2 pra vocês aí, mano. Comente aí o que vocês acham desse modo insano. Cara, tá muito bom de você apostar com os amigos aqui. Junto com os amigos. Cada um dá 10zão ali. Você deposita, aposta junto. Divide o lucro depois. Mano do céu. A gente foi de 300 dólares pra 1.300, cara. Contando pro bônus, claro. Mas, mano. Cara do céu, velho. Muito profite, cara. Insano, mano. Insano esse modo, velho. O que vocês tem pra dizer aí, cara? Maravilhoso. O melhor é que a gente vai cair na minha conta esse dinheiro aí. Beautiful, velho. Já se abriu muito. Não, pena que tá na minha, Jeropim. Pena que tá na minha. Então é isso, garoto. O Jeropim já é rico. Ele é dono lá do Bitcoin. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E aí